Olá galera, aqui quem fala é a Júlia Viana A gente veio aqui pra gravar outra música, não tem nada a ver com essa Chegando aqui, tá, tá, começou a fazer essa notinha E eu tive a ideia de uma música, olha aí como é que ficou Quem gostar pode compartilhar, viu? É mais ou menos assim, ó Sou fazendeiro, baqueiro, fogozeiro Minha paixão é vagueirada, fora a cor e a boiada Minha mulherada, já tá preparada, depois da baqueirada Vamos cair na farra, vai rolar cachaça Todo mundo bebe, piscino, desmantelo, hoje eu tô daquele reto Minha mulherada, já tá preparada, depois da baqueirada Vamos cair na farra, vai rolar cachaça Todo mundo bebe, piscino, desmantelo, hoje eu tô daquele reto Sou prego batido, sou poupa virada Vaca de dois muros, de fio anolado Sou prego batido, de poupa virada Vaca de dois muros, de fio anolado Tratação Tata, vai pro gol Vai pro gol Vai pro gol Vai pro gol Logo Cachor Não vai pro gol Não, não, não.